Música Você vê uma coisa dessa e fica assim assustada, porque é a realidade que está acontecendo, né? E aí os governos não se entendem, a gente fica como? Meu filho morreu com essa m****, 25 anos, minha gente tá de palhaçada aí Agora o presidente da república precisa entender que o povo está amargando um dos momentos mais difíceis da sua história Milhares de pessoas mortas, famílias enlutadas, desemprego O fantasma da fome rondando os lares dos moradores de favela E o que esperar de um presidente da república num momento como esse? Expressões de esperança, de solidariedade, sobriedade, direção É momento de dar uma volta ao mundo e a toda a sua informação, aí estavam as imagens muito fortes Estas são as playas de Copacabana em Brasil Se convirtieron em escenário de uma protesta ante o manejo das autoridades frente a esta pandemia As fosas simbólicas e cruzes foram colocadas por a ONG Rio de Paz Em homenagem a as vítimas do Covid-19 Brasil, há que recordar, é o segundo país mais afectado por este virus Com mais de 802 mil casos e quase 50 mil mortos Pese a isto, multitudes abarrotaram os centros comerciales durante o jueves Tras sua reapertura nas cidades mais afectadas Os negócios já abriu durante quatro horas depois de 83 dias de cierre Assim a situação lá em Brasil E, bom, já que estamos falando de esses temas A nível mundial sumam mais de 7.500.000 contagios de Covid-19 E mais de 422.000 mortos Aunque também aumentam a mais de 3.560.000 pacientes recuperados De acordo com o conteo da Universidade Johns Hopkins em Estados Unidos China, ao outro lado do mundo, rompiu sua racha de 18 dias sem casos positivos Registrou um contagio, isto na cidade de Pekim Se trata de um homem de 52 anos Assim os números, assim as cifras em nosso planeta Mientras tanto, vamos a continuar com este viaje por a informação internacional De esta maneira, chegamos até os Estados Unidos Allá Donald Trump retoma a sua rotina em meio da pandemia A pesar de que o país é o mais afectado Com mais de 2 milhões de contagios O republicano sale de fin de semana a su club de golf, esto en Nova Jersey Su equipo ya planea eventos en estadios para su campaña de reelección Pero escuchen, os asistentes a seus mítines Deberán firmar uma cláusula onde se comprometen a não demandar ao mandatário Em caso de contraer este virus do COVID-19 Muito prevenido Donald Trump Mientras tanto, a companhia Apple destina 100 milhões de dólares A uma iniciativa por a justicia racial para apoiar a as minorias O fundo chega tras duas semanas de massivas protestas em Estados Unidos Por a morte deste afroamericano George Floyd Por sua parte, Donald Trump anunciou que trabalha já en un decreto Para regular o uso da força de elementos policíacos E defendió também o chamado a governadores e alcaldes A implementar medidas agresivas contra as protestas Que por cierto, não pararam E tampouco os abusos policiales O que é isso aí?